Esse é o cenário da Bolsa de Valores no mês de setembro, pelo menos acumulado até a data de gravação desse vídeo aqui. Podemos ver diversas empresas e setores também simplesmente caindo fortemente na Bolsa de Valores, como o consumo cíclico, também o não cíclico, materiais básicos de utilidade pública, financeiro, petróleo, bens industriais e outros, justamente observando aqui neste mapa de calor do nosso índice da Bolsa de Valores, salvando pouquíssimas empresas que ainda estão valorizando neste mês de setembro. E com tudo isso, com o medo da correção, ou seja, da queda da cotação dos ativos, os investidores começaram a comprar níveis recordes de proteção, de acordo com a análise do BTG Pactual. E é justamente neste momento que estamos vendo o JP Morgan cortando o preço-alvo das ações da Vale, com Vale 3, dizendo que a expectativa é de baixa para o minério de ferro. Lembrando que é a mesma empresa que teve um lucro líquido de 2,7 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre do ano de 2024, elevando seus lucros em 210%. E ainda por sempre, quem tem acompanhado o ativo virtual sabe que tem trunfo chegando. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que, neste vídeo aqui, estou trazendo esse quadro para avaliarmos o que está acontecendo com a Vale, considerando as principais notícias, fatos relevantes recentemente divulgados pela companhia e, é claro, observando-se ter oportunidade no mercado através da análise técnica das ações Vale 3. E por fim, qual será a recomendação no mercado, mas fazendo uma avaliação fundamentalista, além de trazer alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. É claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E é claro que eu sei que existem várias pessoas que torcem o nariz quando veem essas análises vindo de casas de análise no mercado. Mas, é como eu sempre explico, a informação é que traz a condição para nós, investidores, que somos administradores de risco, a tomar o melhor risco, ou seja, aquele que pode trazer lucratividade para as nossas operações na Bolsa de Valores. Isso independentemente do seu conceito, da sua estratégia de investimentos, seja buy and hold, seja trader ou qualquer outra definição que você escolheu. Informação sempre vai trazer as melhores condições para a tomada de decisão. E o fato é que realmente vimos aqui esse corte de preços que aconteceu no dia 23 de setembro. A própria matéria foi publicada nesse horário, às 11h29. E que banco foi esse? Foi o JP Morgan, o mesmo bancão que cortou o preço-alvo das ações da Vale porque ele simplesmente entende que o minério de ferro vai cair e vai trazer a lucratividade da empresa para baixo. E como eu mencionei, a Vale conseguiu 210% de alta no seu lucro líquido apenas em um trimestre, ou seja, o segundo trimestre deste ano, batendo 2,7 bilhões de reais. Claro, não foi o melhor resultado da Vale, mas também não foi o pior. E eu estou exemplificando com as ações USIN 5, que são as ações preferenciais da USIN 5, nessa periodicidade diária, para a gente entender que justamente aqui, no dia 23 de setembro, data da publicação do JP Morgan e que começou a circular na grande mídia, por assim dizer, as ações simplesmente afundaram na Bolsa de Valores. Vejam que a queda foi de 4,76%, abrindo até mesmo um gap de baixa aqui. A vantagem, é claro, que quem assiste o Ativo Virtual já sabia que eu tinha trazido essa linha de suporte de preços uns 5 reais e 46 centavos. E o que aconteceu? As ações bateram lá, ou seja, as cotações de USIN 5 chegaram até mesmo a perder essa região de suporte de preços e voltaram a subir. Mas é claro, não estamos falando da USIN MINAS, mas sim da Vale. A questão é que temos uma siderúrgica e uma mineradora. As duas tiveram o preço-alvo cortado pela JP Morgan e tiveram reações fortes no mercado. Pelo menos a USIN MINAS afundou e vamos entender o que está acontecendo com a Vale. Esse primeiro momento foi dedicado apenas para trazer a importância do assunto demonstrada com a USIN MINAS para a nossa comunidade compreender o cenário atual. Claro que eu vou mostrar também perspectivas da Vale, porque esse vídeo, assim como todos os outros que eu trago aqui no Ativo Virtual, são baseados em apenas uma fonte. Eu utilizo várias fontes para então compor esse material que eu trago gratuitamente todos os dias aqui no Ativo Virtual. Mas vamos entender as razões. No caso, o JP Morgan ajustou suas previsões de minério de ferro, reduzindo de 3% a 5%. Com as novas projeções, são de 110 dólares por tonelada no ano de 2024, 100 dólares em 2025 e 95 dólares em 2026. Ou seja, são níveis muito confortáveis para a Vale. Claro, qualquer coisa acima de 100 dólares a tonelada faz com que as ações da Vale simplesmente decolem e a empresa consiga muito mais dinheiro do mercado. Ainda assim, eu tenho explicado repetidas vezes aqui nos vídeos do Ativo Virtual quando falamos da Vale, que a empresa se dedica em melhorar sua eficiência operacional, o que se traduz em produzir mais com menos. Ou seja, a empresa fica menos custosa para gerar a mesma quantidade da sua commodity e dos demais serviços que ela proporciona para o mercado. Ainda assim, a revisão é resultado da queda da produção de aço na China e dos altos estoques de minério. Os analistas afirmam que, embora a curva de custos ainda ofereça suporte aos preços, a expectativa de menor consumo de aço na China nos próximos anos terá um efeito significativo. No curto prazo, a sazonalidade pode impulsionar os preços para os próximos meses, mas de forma temporária. E é aqui que eu já vou começar a cruzar algumas matérias. Recentemente, eu já tinha trazido para a nossa comunidade no giro rápido do mercado onde eu trago um apanhado de matérias relacionadas às empresas, à economia e também a finanças. E dentre elas, eu estava falando justamente sobre os estímulos que podem acontecer na China. Aliás, dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo aqui, já pode ter acontecido. Porque o Banco Central Chinês alimenta expectativas de novas medidas de estímulo, anunciando corte da taxa sobre operações, um acordo de recompra de 14 dias e agendou até mesmo um briefing, ou seja, uma reunião de apresentação com o chefe da autarquia para esta terça-feira. E que terça-feira é essa? Terça-feira, dia 24. Então, é por isso que eu estou dizendo, dependendo do dia que você estiver assistindo a este vídeo, isso aqui já pode ter acontecido. E se foi esse o caso, deixe nos comentários aí o que efetivamente aconteceu. E é claro, se vocês quiserem que eu traga um vídeo dedicado a esta empresa ou qualquer outra, fazendo um raio-x delas, é só deixar nos comentários abaixo. Aqui o governo chinês anunciou que o chefe do Banco Central vai realizar uma coletiva de imprensa nesta terça-feira sobre o apoio financeiro ao desenvolvimento econômico, juntamente com duas outras autarquias. Menos depois, o Banco Popular da China reduziu a taxa sobre operações com um acordo de recompra de 14 dias. Com isso, aumento as expectativas do Banco Central Chinês, corte ainda mais juros. Depois, do início da flexibilização monetária, do Federal Reserve, dos Estados Unidos, ou seja, o FED, que aliviou a necessidade de defender o yuan. Lembrando que o yuan é a moeda chinesa. Uma série de dados fracos para agosto elevaram as preocupações de que o governo do presidente Xi Jinping pode não atingir sua meta de crescimento anual de cerca de 5%, a não ser que ele libere mais estímulo. E é exatamente aqui que pode vir uma boa surpresa para as mineradoras e siderúrgicas também. De acordo com o presidente e economista-chefe da Pinpoint, Asset Management, ele trouxe, abre aspas, Espero que o Banco Popular da China corte a taxa do acordo de recompra de 7 dias, assim como a alíquota do compulsório nos próximos meses. O que traz uma revisão, ou pelo menos uma reflexão, a respeito desse parágrafo aqui, que retrata a visão do JP Morgan e por que ele fez o corte do preço-alvo das ações da Vale, saindo de R$ 85 para R$ 77 no ano de 2024. O que ainda representa uma alta potencial, como diz a matéria aqui, 34%. Afinal, no momento que estou fazendo esta gravação, as ações da Vale com Vale 3 estão cotadas a R$ 57,57, desvalorizando 8,84% nos últimos 12 meses, com o PL incrivelmente descontado de apenas 5,36. Lembrando que o PL é quanto o mercado precifica a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o PVP mostra que a Vale está 27% acima do seu valor patrimonial e pagando excelentes dividendos, de 12,49%. Ou seja, mesmo com esse corte aqui, na avaliação do JP Morgan, as ações têm chance de subir ainda R$ 20. Mas atenção, apesar desse corte feito pelo JP Morgan, a recomendação dele continua sendo como overweight, ou seja, recomendação de compra. E talvez por isso que estamos vendo aqui as ações Vale 3, que abriram em queda no mercado, chegaram até mesmo a linha de suporte de preços dos R$ 56,73 que eu havia trazido para a nossa comunidade, mas depois as cotações voltaram a subir e no final do pregão devolveram um pouco. Mas ainda tiveram uma valorização tímida de 0,31%. O que pode significar que se realmente ela sentiu esse suporte e voltar a subir, superando esse topo anterior, ou seja, na máxima dos R$ 59,00 redondo, atingindo esse patamar aqui, as ações podem estar armando um pivô de alta. E se isso acontecer, a próxima região de resistência de preços vai ficar nos R$ 60,13. Os analistas destacam que as ações Vale 3 estão apresentando desempenho inferior ao do minério de ferro, com questões como a sucessão do CEO impactando o papel. O que é no mínimo curioso, afinal de contas, já trouxe aqui no canal, falando justamente sobre a sucessão do CEO da Vale, pelo Gustavo Pimenta, que já foi tomada essa decisão, ou seja, será o CFO, atual CFO, ou seja, diretor financeiro da Vale, que vai assumir o cargo. E ainda por cima, a empresa trouxe recentemente, no dia 21 deste mês, que vai antecipar a posse do novo presidente. Ou seja, o Gustavo Pimenta vai tomar posse no dia 1º de outubro. Então, mais uma questão controversa aqui a respeito dessa análise do JP Morgan. Mesmo assim, segundo a casa, os preços projetados para a commodity, embora mais baixos, devem resultar em um fluxo de caixa significativo. Além disso, o banco acredita que as expectativas dos investidores são baixas, além de considerar o valuation da empresa atrativo, com um desconto em relação aos seus concorrentes. Essa matéria mesmo traz o caso da Usiminas, que eu estava citando até há pouco. E ele teve um rebaixamento duplo de overweight, ou seja, exposição acima da média do mercado, para underweight, exposição abaixo da média do mercado, com preço-alvo caindo de R$ 11,00 para metade, R$ 5,50. É por isso que eu digo, sem ter informação, fica muito difícil para a nossa comunidade compreender o que está havendo nas matérias. E quem opera apenas com base em matérias, ou seja, toma decisões, pode acabar se frustrando. Precisa realmente conhecer as empresas, entender como elas funcionam e principalmente como elas ganham dinheiro. Sem isso, fica sem a visão e perspectiva futura. Até para servir de exemplo, a BB Investimentos está recomendando a compra das ações Vale 3, mas aqui com o objetivo de swing trade, que é você comprar, aguardar alguns dias e então vender para colocar dinheiro no bolso. O que torna ainda mais importante revisarmos o que aconteceu recentemente com a empresa. Então por isso que eu vou trazer aqui apenas um resumo. Aqui podemos ver que o lucro líquido da companhia foi de R$ 2,769,000,000 de dólares. E é por isso que deu toda essa diferença em relação ao mesmo período do ano passado, que apenas registrou R$ 928,000,000,000 de dólares. No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, ou seja, até o dia 30 de junho de 2024, a Vale conseguiu R$ 4,456,000,000 de dólares nesse primeiro semestre. Um outro ponto interessante é justamente sobre os custos de despesas da Vale. Elas variaram bastante ao longo do tempo, mas foram explicados especialmente por dois motivos. O primeiro deles, e o mais importante é o preço de venda do minério de ferro, já que a maioria dos custos da empresa atuam de maneira fixa, ou seja, quando o minério de ferro fica mais alto, os custos e despesas caem percentualmente. Já o segundo foram com os rompimentos das barragens, que geraram custos extras para a companhia, mas de maneira não recorrente, ou seja, temporário. E esse valor começou a ser pago no ano de 2019, e está representando um percentual cada vez menor com o passar dos anos. E que, inclusive, a respeito desse assunto, com a consequência do rompimento da barragem, a companhia vem reconhecendo provisões para atender às obrigações assumidas, indenizações individuais aos que foram afetados pelo evento, gastos com reparação das áreas impactadas e compensação à sociedade. As provisões estão, inclusive, nesta tabela, e que à medida que a gente vai observando os resultados que a empresa vem trazendo para o mercado, fica cada vez mais claro de observar que os custos relacionados ao rompimento das barragens estão diminuindo. Aqui, em dezembro de 2023, em 3 bilhões de reais, e até o dia 30 de junho de 2024, 2,4 bilhões. O que complementa o entendimento que, caso a BHP e a Vale consigam firmar realmente um contrato de reparação aos danos causados, vai trazer mais previsibilidade de caixa, um cronograma de pagamentos que faça sentido para a saúde financeira das empresas, e, obviamente, destravando valor para a empresa, porque os riscos associados vão ser mitigados, impossibilitando que outras ações relacionadas ao mesmo tema sejam abertas contra as empresas, e assim acabando o temor do mercado a respeito dos impactos dos rompimentos das barragens que possam recair sobre a Vale. E qual seria a avaliação de mercado para as ações da Vale? Bem, em relação às ações da Vale, a expectativa aqui da Genial é que ela atinja um preço-alvo de R$ 78,50, ou seja, uma alta potencial de 29,60%, e isso com o preço da cotação do dia 25 do sete, ou seja, quando a empresa trouxe a apresentação do segundo trimestre do ano de 2024. Então vamos agora às projeções e o preço teto do Ativo Virtual. Aqui eu mantive o lucro líquido que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores, de estudos que eu fiz aqui no Ativo Virtual, em R$ 41,72 bilhões. Apesar de achá-la muito conservadora, com base no que acabamos de estudar, mas assim que tivermos a confirmação do acordo a respeito dos rompimentos das barragens, certamente eu vou trazer aqui uma atualização das projeções e do preço teto do Ativo Virtual. E com isso, também trago o payout esperado de 65%. Com tudo isso, a empresa pode pagar ainda no ano de 2024 o total de R$ 5,97. Só lembrando, esse aqui é o total, e não o que ainda falta a empresa pagar. As análises são sempre anuais. Dito isso, indo pra nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar na ação pra receber esses 4%, seria de R$ 149,38. 6%, R$ 99,59. 8%, R$ 74,69. Mas se você estiver buscando 10%, então o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 59,75. Mostrando aqui a nossa área do grupo VIP do Ativo Virtual, que na verdade está se expandindo, se tornando uma verdadeira comunidade, onde logo nos primeiros passos, as pessoas já são direcionadas pra essa postagem explicando como utilizar as assinaturas, mas tem muito mais. Na verdade, trazendo 6 novos benefícios totalmente gratuitos pra quem já faz parte do grupo VIP. Com treinamentos, giro rápido do mercado, mostrando as principais notícias que fazem diferença na tomada de decisão dos investidores. Além, é claro, dos estudos especializados que são compartilhados nas ações e também nas opções. Pra sim, nossa comunidade conseguir enxergar oportunidades e extrair dinheiro do mercado. E recentemente acabamos de trazer a primeira live para o grupo Premium do Ativo Virtual, trazendo estudos especializados e ainda por ser mal vivo. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar entre no grupo VIP. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua visão a respeito desse corte do preço-alvo das ações Vale 3 feita pelo JP Morgan e qual a sua expectativa em relação às ações da companhia. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.